Bom dia, com alegria! Lê em sua Bíblia, João 17, 17 Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade A Bíblia é nossa regra de fé e prática Ela é a fonte real de toda a verdade E exerce poder transformador e santificador na vida de quem a lê A palavra de Deus permanece eternamente Isaías 48, e nos liberta do pecado João 8, 32 Dê a todos um bom dia e fiquem todos com Deus